Amigos, estamos de passagem aqui por Bordcock e a gente passou aqui no Central World Olhar o preço aí dos produtos eletrônicos, porque muita gente fala que aqui compensa, viu? Então vamos ver aí se compensa ou não E tem muita gente que prefere vir pra cá, pra Tailândia, buscar aí os iPhones, buscar coisas eletrônicas Do que ir até os Estados Unidos e aproveita a viagem também, porque Tailândia é pra geral, né? Tudo Aproveita, compra um celular e vai pra uma praia e é assim Galera, deixamos a Ingrid com as malas pra mim fazer esse material jornalístico aqui pra vocês E eu tô aqui com um conversor aqui pra converter na hora E as memórias que eu tenho de preços são de Portugal, então eu vou tirar essa base A gente comprou bastante produto lá em Portugal E vocês comparam aí, eu vou jogar o preço e deixem aí nos comentários se vale a pena ou não Ó, tô aqui na frente do negócio da Galaxy, da Samsung E tem esse celular aqui que é bastante famoso, né? É, bastante gente gosta desses celulares aqui, ó E tá a 40 mil bar Então sai mais ou menos aí uns mil euros Então eu sei que lá em Portugal esse celular é super caro, tá? É tipo 1.500 euros E aqui, ó, aqui vai também, ó, Galaxy S24 também que é bem famoso Então gira em torno aí de 33 a 40 mil bar Que é entre 800 a 1000 E aqui também tem Apple, ó Vamos dar uma rodadinha aqui na Apple Ver se a gente encontra um MacBook que a gente tem Olha Aqui, o meu é esse aqui, tá, meus amigos? É, deixa eu ver O meu é esse aqui, MacBook Air 13 polegadas M2 Tá 39 mil e 900 Deixei pra comprar lá em Portugal Comprei lá E perdi aí 300 euros à toa 1.500 reais a menos no meu bolso Porque eu comprei lá Tava precisando, comprei, né? Não sabia que aqui era mais barato Então se você estiver planejando de vir pra cá Pra comprar produtos eletrônicos Vale a pena E vamos continuar mostrando aqui pra vocês, ó Um iPad Eu também tinha Era Pro Aqui, ó 1.038 de entrada Aqui, ó 38.900 Também compensa É bem mais barato Comprei também O iPods iPods 3 7.000 Dá 179 Esse eu consegui economizar Peguei lá numa promoção lá na FANAC Que paguei 150 Então Aí tem coisa que é mais barata E tem coisa que é mais cara Ó, aqui tem um standzinho da DJI E eu aqui com uma GoPro na mão Então os cara vai me julgar Até o último E olha, umas coisas interessantes, ó É Rubo Master Não sei nem o que isso faz, gente Mas muito legal É bem diferente, né? Parece que isso é um canhão Será que é canhão de luz? Não sei pra que isso serve Mas tá Dezenove mil e quinhentos Tá Quatrocentos euros aí Mais ou menos Essa DJI Pocket também, ó Duzentos e... Duzentos e cinquenta Mais ou menos Duzentos e cinquenta euros Também tá bem barato Tem aqui a Osmo Action 3 Também, ó Sete mil e novecentos Então tá super barato, né? Eu quero só ver o preço da GoPro Só ver o preço da GoPro Pra ver o quanto eu... Eu fiz merda Olha Osmo Pocket 3 Ah, aquela lá é a mais antiga, né? Então essa é a mais... A mais nova Dezoito mil Tem também esse... O microfone que eu queria Porém é bem carinho Olha É... Salgado Duzentos e cinquenta euros aí Quase mil e poucos reais No microfone Aí fica complicado, meus amigos E isso aqui também é um sonho Que eu tenho De pegar E tá saindo aí Pela bagatela de Dez mil bar Nossa, muito barato, gente Mas essa é a versão SE, né? É... Tem que ser o Mini normal Mas olha É só o Mini Quinze mil bar, gente Tem outros... Outras... Especificações aqui Que é... Com combo, né? Que vem com... Com esse controle aqui E o normal É assim Que você coloca o celular por cima Então quanto mais caro fica Mais coisa... Coisa melhor vem Então, olha Vinte e oito mil e novecentos Um combo completo Compensa Muito, tá? Porque em Portugal É super caro esse aqui E tem os drones A um grande aqui, ó Esses já... Já passa dos quarenta mil bar A versão... Aí isso é só o drone, tá? Tem o estandarte E ainda tem que comprar ainda O controle à parte Mas olha Muitos drones Pra quem gosta Esse vem até com VR Esse é o SPV Vem ter um mil e novecentos Tô impressionado, viu? Tô impressionado, meus amigos Vamos ver o preço do iPhone, então? O celular aí Que a galera Todo mundo gosta Vamos ver o preço Só aqui do iPhone 15 Pro E deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha Trinta e oito mil Cento e vinte e oito gigas Duzentos e quarenta e seis gigas Quarenta e dois mil Quinhentos gigas Quarenta e um mil Então, olha Legal, legal Gostei Tem ali os MacBooks também Aqui na Apple É isso, né? A Apple Não tem muito segredo Esse é o preço do iPhone 15 Pro Então, provavelmente Se ele é mais barato Do que na Europa E qualquer outro lugar aí Os outros também Os outros menores também Acompanham o preço, né, gente? Você viu? Não quer o 15? Quer o 14? Não quer o 14? Quer o 13? Já sabe Ó, PS5 Galera que curte um game Olha, PS5 Dezoito mil Tem aqui quinze mil Acho que deve ser com controle Dois controles é dezessete mil E por aí vai, ó Esses são os preços aí, então E essa loja aqui Só tem o PS5, né? Não tem o Xbox Já quero uma malinha dessa, ó Ou quero Vou comprar uma mala dessa Vou comprar uma malinha dessa É vinte e cinco mil Ó lá Quero, quero E assim vamos, meus amigos Gostei, viu? Ó Esse é o break? Ó É 25? R$25,000? Ó R$29,000 R$29,000? R$900,000 Ah, ok R$29,000 R$29,000 Tá vendo, galera? Bacana, viu? Uma malinha dessa Acho que tô precisando Acho que eu vou É... Deixar as malas As mochilas de lado E vou comprar uma Uma mala que anda em cima Que é a melhor coisa que tem, viu? Olha isso aqui Isso aqui também é um sonho, viu? R$30,000 Pra gente que viaja E não pode ter um computador Ou um desse aqui grandão Isso aqui é top de linha, viu? R$30,000 R$28,900, né? Então a diferença de mil Também é grande E vamos ver o que é que tem mais pra cá TV Quer vir pra cá Quer comprar uma televisão? Agora como que você vai fazer A logística aí de mandar Pro Brasil? Aí já é problema seu Ó 100 polegadas, meus amigos R$230,000 R$240,000 Que tamanho isso aqui? Pra galera que tem uma grana É muito bom, viu? Ó Caixinha de som R$4,600 Essa pequenininha Tem as maiores zonas Ó R$8,000 Essa aqui R$9,000 Também, ó Só, Nintendo Swift Tava visando um Eu tava literalmente Visando um Swift Pra ver se compensava E vamos ver aqui o preço Esse aqui é a versão mais básica Ó R$7,690 E a versão melhor R$12,990 Que ele destaca aqui Só esse que não destaca o controle Mas esses dois sim Só que esse aqui a tela é melhor Pela última vez que eu vi Lá em Portugal Tava mais ou menos esse preço Então Beleza Tamo Tamo bem Até Portugal não é tão ruim Fazer compra de eletrônicos Deixa aí nos comentários Se vocês querem saber o preço De alguma coisa em específico Pelo amor de Deus, meus amigos Deixa aí nos comentários Escreve alguma coisa pra mim Eu mostrei as coisas assim Mais por cima É Que eu mais ou menos entendo Um pouco do preço Mas assim É Não dá pra mostrar tudo Ó Aqui tem a GoPro Hero 12 15 mil 15 mil Então o preço tá mais ou menos Ali na média E aqui o preço do combo R$22,900 Bom A lojinha da Sony Foi a única Que não deixou eu gravar lá dentro Veio o homem Me expulsar de lá E a Ingrid Saiu Na caça do Festival Lá do One Piece Porém Tem um detalhe Detalhe Que acaba sendo grande É então Fala aí o preço do detalhe Só cobra assim O valor No tiquezinho De 750 bar Por pessoa Então Mas assim Também não é uma exposição Normal não É uma exposição Tiago vai mostrar pra vocês Ali o quartal Quase que eu fico pra trás Que é um parque mesmo Tem vários jogos Várias coisas pra participar Então esse valor é mesmo Pra você poder se divertir Lá dentro É Vamos ver Café aqui Comidinhas Yumi Yumi Olha aí o Sandy Fazendo a desenha Meus amigos Na panqueca É na panqueca 400 bar E aqui é o nosso amigo E a arte dele Lê o Sandy O Sandy Não sei o que é? Não Esse é o Rodrigo Farah Amigos Estamos aqui em Bangkok Na Tailândia Estamos no Central World E Aqui está tendo o evento One Piece The Great Era Of Pirata O Tailândia Exibição aí Tour O primeiro aí Hoje eu vou entrar Eu vou entrar sozinho Porque a Ingrid Não gosta muito Até queria entrar Porém vai ficar muito caro Galera Já comprei aqui o ingresso Custou 790 bar E Estou fazendo a instalação Aqui do aplicativo Porque Provavelmente Vai ter alguma integração Com algum jogo Lá dentro E Aqui já na entrada Tem aqui O Luffy E Também tem a exposição Aqui do Barba Negra Contra o Ace Meu Impecável Esse é o que eu tinha Um filho de meus amigos Impecável E está na pré-venda Aqui por 53.900 Hello One Yeah Ok Ok Thank you Acho que Isso aqui deve ser Algum Embleminha Daqui a pouco Eu vou abrir Só no final Para vocês verem Fica aí Thank you Fica de surpresa Meus amigos Ok Thank you Thank you Thank you Vai ficar de surpresa Vai ficar de surpresa Isso aqui Para a gente abrir No final E ver quem Vai ver Gody Roger My friend Yeah He... He... Boy Ok Nimo Got you Thank you E aí Não chorem, meus amigos Não chorem Galera, aqui então tem vários jogos Só que você tem que pagar Para jogar, aí é que mora o perigo Não é só brincar E aqui, ufa Agora vamos abrir aqui então Nosso ticket Será que é um lendário? Eu acho que é Porque você tem essas coisas aí Vai vir um Ace, meus amigos Ou um Barba Branca Mentira, nem vocês tem Mas Thiago tem sorte, essas coisas de card ele sempre tira o melhor Cuidado para não estragar aqui É porque isso vale uma nota Ah, mas é duro Cuidado O meu preferido Mentira Já sei qual é Qual? Tesouro E você? Aceitou Ai, que legal Olha, uma coisa aí que vai ficar, né amor? Para sempre, uma lembrança Para sempre Vendo Amigos 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 Você que mora aqui no Brasil Não pode estar aqui Presente Olha One Piece Asia Primeiro da Tailândia, meus amigos O primeiro É, isso é verdade E ó Está à venda aí Que incrível Vou guardar de lembrança Para sempre Vendo É um dos maiores shops Que a gente já foi, viu E mais completo Com tudo Olha, aqui na frente Fica essas barraquinhas De comida japonesa Comida diferenciada E olha que a gente só passou pelos andares Assim, das tecnologias e tal Nem exploramos Mas é gigante É, e também é tentador ali As comidinhas japonesas Porém A gente comeu tanto Tanto A sopa Que está sendo reforçado Até agora, pessoal Acredita Também Cheio de carne Daquele jeito É Também tem 50 anos, né? Era para render 50 anos Matou 50 anos na nossa fome E a gente Eu não sabia Eu mostrei lá os iPhones Para vocês Mostrei lá O preço do Macbook Tudo Porém Eu não sabia Que tinha uma Apple Aqui E olha que linda Assim Vamos ver Se tem preço Aqui Será que é conversado Meu Deus Não está entendendo Gente, tem bastante iPhone Aqui Todos os iPhone Praticamente Aqui você vai encontrar Todos Mas os preços Aí fica Sem saber Só quem estiver interessado Vai saber os preços Provavelmente É preço Original Da loja Da Apple Preço original Então Vai lá no site Lá Aqui De Bangkok Aqui da Tailândia Quer dizer E lá vai ter Os preços originais E eles não vão sair Desse preço E aqui Compensa Para quem gosta Compensa Para quem gosta Compensa Uma experiência Muito legal A gente viu lá Que Por exemplo O 15 lá em Portugal Lá na Europa É 1300 1400 Euros E aqui Você vai pagar 900 É bem mais barato É muito mais barato Se tiver marcado Viajar para a Tailândia E passar para a Europa Primeiro Calma Aguenta o coração Vem para cá Que vocês vão pagar Muito mais barato Que vocês vão pagar